Salve, salve rapaziada, a DJ Ruiva aqui diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1, tamo no dezembrão aí gravando aí, dois MCs que vieram, dois artistas na verdade que vieram do Rio de Janeiro, Saquarema, alô Saquarema, um forte abraço pra todo mundo aí do Rio de Janeiro, que é minha segunda escola, minha segunda casa do Rio de Janeiro, minha escola musical, tamo recebendo MC LH, certo? E o mano aqui que tem uma banda, top de luxo, é o Lucas, legal, satisfação, Lucas, satisfação, LH, conta um pouquinho pra rapaziada como começou essa parceria aí, e como começou essa jornada na música aí de vocês dois, mano? Pô, você nem é bom pra lá, na moral. Tantas histórias, resuma, por favor, não precisa contar a história toda, mas resuma, né? Essa música seria o refrão feminino, tá ligado? Só que até corri atrás lá, teve meninos chegarem a ensaiar e tal. Vocês já são amigos há muito tempo? Há pouco tempo, faz um ano. Aí você conheceu o trampo dele. Conheceu o trampo dele através do rapaz que é o nome da banda dele, entendeu? Certo. Aí, através até desse rapaz, que eu consegui uma menina, chegou a ensaiar e tal, mas ele não demonstrou interesse, aí eu larguei de mão, daqui a pouco ele falou, ah, meu, deu com o Lucas. Já em cima da hora agora, essa semana. Aí você mostrou a música, rapaz, ele curtiu, falou, tô dentro, tô dentro do projeto. Foi na letra, na melodia, então, aceitei. E quanto tempo vocês estão na música já? Qual foi as pessoas que mais inspirou vocês na música? Rapaz, na verdade, eu me inspiro muito nos Barões da Pisadinha, né? O José Vaqueiro. São uns caras que eu admiro demais. Gosto muito da história dele. A tua banda tava pedindo, tinha voltado a mais pro... Pro Vizeiro. Pro Vizeiro. Pro Vizeiro. É, ele comentou comigo que é fã do Dai. Pô, qual música que tu produziu da Leste? Falei, 200 comentários por hora. Ele é fã do MC da Leste. Um doze, né? Um doze. Um doze. E quanto tempo você já tá na caminhada aí, olha, galera? Pô, cara, já tem um tempinho já. Que eu novo, eu vinha fazendo rap. Certo. Rap também é bem difícil de virar, mas assim, no funk, eu vim focar mesmo em 2017 pra cá. Pô, legal. Já tem uns três anos aí. Já tô na loucura. Legal. Rapaziada, vamos tá lançando o trampo dessa rapaziada aí. Inclusive a participação do Lucas, da banda Top de Luxo com o LH, que é duas revelações da música popular brasileira, né? Projeto aí 2021, né? É isso aí. Tamo gravando agora no finalzinho de dezembro aí, vamos lançar aí a música em 2021. No Spotify, Google Play, Disney, iTunes, todas as plataformas digitais pra vocês estarem acompanhando na minha página oficial do Facebook. Certo, meu parceiro? É isso aí. Vamos junto. Valeu, Diego. Legal. Curtiu gravar aí? Tudo certo? Gostou? Tá feliz. Esse aqui era pra vir mês passado, deu, né? Deu um enrolado de urno. É o gaberinho dele. Mas veio, mas veio. Deu pra vir mês passado, né? Mas já tá desde o ano passado, pô. Desde o ano passado já tava com esse projeto, né? Legal. Quero mandar um abraço pra toda a galera do Rio de Janeiro, da galera do Saquarema, região dos lagos. Toda a galera de Cabo Frio, que acompanha a... Eu conheço Cabo Frio, hein? Cabo Frio, conheço. Conheço, pô. Fui pra lá. São Pela Vez. Você mora lá perto, então o Saquarema vai vir perto. Tá com frio. Toda a galera de Itanguá, Itaboraí, Rio Bonito. Um beijo especial pra vocês, tá bom? Tamo junto. Segura que vai ser hit, se Deus quiser. Eu mando também um abraço pra galera do Saquarema aí. Meus parentes, meu primo também aí, o Negrespo. Lá do Stremler, que joga. Mandar um forte abraço pra ele aí, que tem me fortalecido bastante. Alô, Negrespo. Parabéns aí pelos trabalhos aí. O maluco deve virar noite, né, esse joguinho aí, né? Gosto muito, gosto muito. Da hora. Forte abraço pro Diego e vai pra todo mundo aí. Vou mandar um abraço também especial pro meu amigo lá da Banda Top de Luxo, que é o Dom Anuá, tecladista, meu parceiro Finsan. Quem quiser conhecer a Banda Top de Luxo, só seguir no Instagram aí, né? É isso aí. Tem lá muitos shows. Arroba a Banda Top de Luxo e se quiser seguir também o meu particular, que é arroba Lucas Oficial, cantor Lucas Oficial, entendeu? Um abraço pro parceiro Célio Lanes também, que é outro vocalista que canta comigo, entendeu? Na frente. Pode crer. Então, tamo de muito estourado. Tudo é um time, né? É. É isso aí, rapaziada. Vamos tá lançando essa rapaziada. MC LH, Lucas, a Banda Top de Luxo, participação especial nessa música. Qual que é o nome da música? Essa daí, Salve o Verão. Salve o Verão, é por verão em 2021. Vamos pra rapaziada aí. Alô, Saquarema. Vai ser hit. Tamo junto aí. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. DJ Ruivo, Terror dos Modinhas, mais um momento privilegiado pra gente brindar a música popular brasileira. Certo, meu parceiro? Certo. Tamo junto. Terror dos Modinhas, é nóis. Tchau, obrigado. Pão!